Voltei neste restaurante abandonado. Muitas coisas devem ter acontecido neste local. Na última visita, escutei uma estranha voz. Susto! Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Olá pessoal, eu sou Fabrício ACB, trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, estou aqui num restaurante abandonado, às margens da BR-101. A BR-101 está aqui fora, em Campos Goitacazes. Isso aqui pessoal está há muito tempo abandonado. Isso aqui, eu já estive aqui uma vez. Esse local aqui estava cheio de pneu. Já não tem mais nada. Isso aqui funcionou aqui do lado, aqui é uma borracharia. Está aqui na entrada. E essa parte aqui, eu não consegui entrar na época, por causa da quantidade de pneu que estava aqui. Esse local aqui pessoal, o pessoal diz aqui, que tem frequentadores aqui, de pessoas aqui, que vão dormir aqui à noite. Aqui está um banheiro pequeno. O dono morava em cima do restaurante. Aqui está uma bancada e um vaso. Aqui, pessoal, já está há muito tempo, cerca de uns 10 anos, mais ou menos, abandonado. Aqui, onde eu fazia, acho que era a cozinha. Aqui está o balcão. Aqui, já era atendimento, acho que era uma lanchonete também, que abria essa porta aqui, para fora. Aqui está um BVD no cabo. Aqui, eu acho que era a parte da cozinha. Aqui, a parte do fundo aqui, do local. Aqui é a parte do fundo, do local. Bicicleta velho aqui E tem uma pia também aqui fora Eu tô com medo de ter alguém aqui dentro Esse local aqui Aqui pessoal, quando eu vi, eu escutei uma voz aqui Tinha muito mocego que eu não consegui vir aqui E eu não consegui olhar esses lugares, ó, ainda tem mocego Eu não consegui vir aqui por causa da quantidade de mocego Mas eu escutei na edição um sussurro Eu vou tentar entrar agora A quantidade de mocego, a evolução Vamos lá Um lugar aqui muito cheio de mocego Eu trouxe o K2, pessoal Porque eu escutei na edição Uma voz Um sussurro Então eu trouxe o K2 pra ver Isso aqui eu acho que é quarto Não tem nada aqui Olá? Tem alguém? 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 Isso aqui é bacana. Cadô está parado. Tem alguém aqui? Aqui, pessoal. Acho que é tipo uma varanda. Não sei para que servir. Ali eu acho que era uma caixa d'água. Ali eu acho que era uma caixa d'água. Uma barulha. A porta bateu. Oi? Tem alguém aí? Essa porta aqui estava... Está fechando. Uma porta bateu aqui. Uma porta bateu aqui. Está fechando. Está fechando. Está fechando. Está fechando. O que é isso é que tem gente dormindo aqui, tem alguém aqui dentro eu acho. O que é isso? 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 Ouviu o barulho de novo? Está vindo aqui. Não é possível, tem alguém aqui. Tem uma casa lá também, aquela casa pessoal, eu já fui nela, é a casa do dono da mãe do dono daqui. Não estou vendo ninguém aqui. Não estou vendo ninguém aqui. Pessoal, eu escutei, eu vou ter que ver na edição, eu escutei uma voz agora, uma voz falando que não sai. Eu vou ter que ver na edição se eu escutei errado, porque estou na beira da ADR também. Acho que tem alguém aqui. Ninguém aqui, ninguém. Alguém dorme aqui, tem um sapato ali, tipo uma cama improvisada. Pessoal, eu vou sair daqui. Eu acho que tem alguém aqui dentro. Não é possível esse barulho. Duas vezes. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui dentro mesmo. Pessoal, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comente aí o que vocês acham que é isso aqui. Deixe seu like. Calma aí. Tem uns nus aqui. Eu achei que a data, isso aqui é medida de pneu. É medida de pneu, 1,7570. Eu achei que isso aqui era datas, que isso ia dar uma dica mais ou menos de quanto tempo, mais ou menos a última vez que teve pessoas aqui. Mas tem alguém aqui. Não sei se é alguém ou foi algo que fez esse barulho aqui dentro. Pessoal, mas se inscreva aí no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Tamo junto, pessoal. Fiquem todos em paz. Fui.